Ó, a Polícia Civil do Piauí está investigando se o avião que caiu na última sexta-feira em Teresina faz parte de algum esquema de tráfico de drogas, tá? Não é certeza, ninguém aqui está dizendo, ninguém está apontando, né? A gente está dizendo que a polícia tem uma linha de investigação que levaria a suspeita do tráfico de drogas, tendo em vista que não é a primeira vez que acontece algum acidente com avião que possa carregar drogas, trazer drogas para as fronteiras do estado do Piauí e desta vez aqui dentro da capital Teresina, entendeu? Vamos acompanhar a reportagem de Trença Oliveira na tela da Poderosa. Primeiro lugar em audiência popular aqui na Máquina de Fazer Audiência. Balanço Geral, em Pena 10. O avião monomotor Bonanza que caiu na zona rural de Teresina e matou o piloto Leandro Holdefer está sob investigação. É que a aeronave possuía mais de 50 anos de uso e não tinha autorização de voo. A principal informação que chegou até a polícia é que se trata de um avião que já foi usado para o tráfico de drogas. Esse avião, como ele é sabido, como o piloto sabe, bem sabe, quem é do meio aeronáutico, uma coisa rasteira que sabe, a aeronáutica tem o super tucano e os tucanos que fiscalizam a área da Amazônia, Pará, Rondônia, enfim, naquela região ali. Então, eles voam normalmente abaixo do radar, voam normalmente esses aviões que são chamados de aviões fantasmas, né, porque não existe registrado em infra-aero, em ANAC, em nada. Então, são utilizados para quê? Então, normalmente, as notícias que nós temos é porque as pessoas muitas vezes falam de tráfico, porque são utilizados para tráfico de drogas. Não sei se é o caso dessa nossa situação, mas que tudo é muito estranho, realmente é estranho. Segundo a informação do próprio CINIP, esse avião já foi envolvido com tráfico de drogas no passado. As investigações apontam que a aeronave foi comprada em junho pelo empresário do Pará, Bruno Alencar, por 40 mil reais. E o piloto Leandro foi contratado para fazer o traslado do avião para o estado. Isso tem gerado muitas suspeitas na polícia, devido à situação da aeronave e o comportamento do piloto no aeródromo aqui em Trezina. Principalmente, o que nos chamou muita atenção é a questão do arrebatamento dessa aeronave, sem nenhum tipo de autorização, como se tivesse fugido, né, ou levado o avião. O avião não podia voar, nenhuma documentação em relação a esse avião estava estritamente dentro da legalidade. Agora, outro fato interessante, o valor que foi comprado, né, ela foi comprada por 40 mil reais. E é como eu estava dizendo para você, é como se você comprar um Fusca por 5 mil reais e gastar 50, é uma coisa meio sem sentido, né. Então, para você fazer isso, você tem que ter uma motivação muito forte. E a gente quer saber que motivação é essa para fazer o seu piloto pegar essa aeronave da maneira que foi, da maneira que foi, falsificar a assinatura e tentar levar essa aeronave, provavelmente, para o dono. O proprietário do avião também é piloto e é conhecido pela Polícia Federal, pois foi preso por furto de aeronaves no estado do Mato Grosso e detido em 2016 após furtar um avião que pertencia a uma emissora de TV. Ele ainda chegou a se envolver na queda de um monomotor que atingiu três casas em Belém no ano passado. Já a vítima do acidente, Leandro, ainda estava concluindo o curso de piloto e morava em Novo Progresso, no Pará. O acidente é investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SENIPA. E a Polícia Civil do Piauí também segue trabalhando no caso. A gente entende que o Piauí pode estar virando uma rota, por conta do entendimento de a polícia ser um quadro policial ser diminuto, ou então eles entenderem que aqui é mais fácil fazer essa passagem, fazer essa rota de tráfico. Então a gente pode entender até como o Piauí se transforma em uma rota de tráfico de drogas, assim como é Fortaleza, assim como é Recife, assim como é São Paulo. Eu tenho todo um prejuízo financeiro, porque tem o procedimento de compra do avião, de pagamento de seguro, enfim. Tem toda essa sistemática que o dono não tem nenhum tipo de interesse, soa também muito estranho. A gente vai fazer nosso trabalho, se verificar realmente alguma responsabilidade criminal, a gente vai tomar todas as providências. Se não verificarmos, se tudo for um passo mal entendido, também a gente vai tomar nossas providências. Eu sei que a Polícia Civil vai fazer sim o seu trabalho. É um avião desse aí, né? Olha o Joseli ali. Um avião desse aí, 40 mil contas, é o preço do carro popular aí, sei lá que ficou. Todo ilegal. Já participou aí, já esteve envolvido em tráfico de drogas. O piloto, coitado, já terminou o curso, segundo informações. Quer dizer, a polícia tem todas as investigações, tem todos, todo o caminho que leva a crer que isso aí, que este avião estaria sendo usado para o tráfico de drogas. E aí, como ele pegou fogo, lógico, tudo que tinha de prova aí foi para o espaço. Incinerou, virou fumaça, virou pó. Inclusive, o próprio piloto ficou carbonizado. Foi o carbonizado aí. Uma morte horrível. O cara que já estava até concluindo. Aí, minha gente, olha o que é que acontece, o negócio. Olha, imagina a família desse rapaz aí, que não é nem daqui. Como é que não está a família? O cara se envolveu, se envolvendo em uma coisa aí, suportamente, o que a polícia leva na suposição que um crime como esse, de tráfico de drogas, arriscando a própria vida, e aí foi que deu, terminou, morrendo. É mais uma dica, caso se comprovando, tudo que a polícia já investigou, de que o crime não compensa. Não vale a pena. Quanto esse cara ganharia para fazer um transporte de uma droga dessa daí, uma escolhinha baçã dessa daí? Andando em um aeronave dessa toda irregular, de 50 anos de uso. 50 anos. Sabe, nem que se é um aeronave como essa, ainda podia estar voando, se tem manutenção, se tem alguma liberação, sabe? Sabe, não posso dizer isso aí que é sério. Tristeza, viu?